Música Com mais organização e transparência, a STI inova mais uma vez em parceria com a PPGT, lançando a requisição de equipamentos de tecnologia da informação por meio do SIPAC, Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. Esta ação tem como objetivo aprimorar o planejamento de compras de TI da Universidade. Para iniciar a solicitação, acesse o portal padrão.ufma.br e busque pela seção Sistemas Integrados, logo depois SIPAC. Ao entrar no sistema, procure pela opção Requisições, Material, Tecnologia da Informação e Comunicação. Em Cadastrar Requisição, você pode realizar a sua solicitação de equipamento. Nessa área, você pode buscar o equipamento pelo grupo, limitado aos materiais disponíveis no calendário pré-registrado pela STI, e selecionar o material. Você também pode buscar pela denominação específica do equipamento. Ao preencher as informações, o sistema exibirá os materiais disponíveis. Em seguida, você deve preencher o campo com a quantidade necessária. Atenção! Cada material solicitado deve estar vinculado a um local de origem. Clique em Continuar para seguir o procedimento. Nesta tela, você vai observar a lista de materiais adicionados e deve completar com informações para cada material, como, por exemplo, a justificativa. Na opção Gravar, é possível salvar os dados e continuar a solicitação posteriormente. Com essa opção, você pode cadastrar uma nova solicitação, remover o cadastro salvo no sistema ou dar continuidade ao pedido. Ao selecionar Gravar e Enviar, a solicitação será direcionada à STI. Na opção Acompanhar Solicitação, você pode verificar todos os dados preenchidos e o status do pedido.